Música Financiamento, inovação e desenvolvimento. Esses são os temas do 6º Congresso da Fiesp da Micro e Pequena Indústria. Gustavo, primeiro quero agradecer por ter recebido a gente aqui e esse nosso bate-papo rápido. Quero te perguntar primeiro como é que está o mercado de PME, como é que vocês estão sentindo esse 2011 e projeções para 2012. Muito bem, obrigado Tiago pelo convite. O mercado de pequenas e médias empresas para a SAP tem sido prioritário nos últimos anos e continua assim no 2011. O mercado foi o segmento que mais cresceu na SAP no ano passado, em 2010, que foi um ano excelente. O 2011 também se mostra que vai repetir a dose, então o mercado de pequenas e médias empresas é o mais pujante dentro da nossa economia e a SAP vem cada vez mais priorizando essas empresas dentro do seu portfólio, com algumas soluções particulares e específicas para esse segmento, que atendem as necessidades desse grupo de empresas. Agora, qual que é a importância de um evento como esse aqui na Fiesp, esse Congresso da Micro e Pequena Indústria? Isso é fundamental, porque isso traz a oportunidade de as pequenas e médias empresas conhecerem o que existe de mais novo em termos de inovação, do ponto de vista de gestão. Não é um ponto de tecnologia, é um ponto de vista de gestão, que é o que é importante. Entender o que está acontecendo no mercado com temas muito amplos, como economia, gestão financeira, impostos, geração de empregos, etc. Então, existe uma conotação de troca de experiências que é muito rica e é fundamental. Uma novidade para a gente é que a SAP, uma empresa tão grande, ela tem produtos específicos para a PME. Isso é verdade? Como é que vocês trabalham nesse mercado? Vocês atendem a pequena e média empresa, a microempresa? Sem dúvida. A SAP, como eu comentei antes, tem soluções específicas para esse segmento de pequenas e médias empresas, porque, no fundo, qualquer empresa passa por alguns processos que sempre são existentes. Então, qualquer empresa compra produtos, compra matéria-prima, qualquer empresa vende produtos ou serviços. Então, ela tem gestão de pessoas como algo que ela tem que fazer, porque ela tem os seus funcionários. Então, a proposta da SAP é ter soluções que tragam essas melhores práticas, esse conhecimento acumulado que a SAP tem ao longo de 40 anos, de trabalhar com centenas de milhares de clientes no mundo para as pequenas e médias empresas. Então, ela não precisa inventar processos novos. Um processo de compra, por exemplo, é um processo igual em qualquer companhia. Então, não tem por que uma pequena empresa ou uma média empresa criar o seu próprio processo de compras. Ela tem que usar e padronizar algo que já existe para que ela possa inovar no que vai realmente fazer diferença para o seu negócio. Esse é o nosso conceito. É isso que a gente quer levar para as pequenas e médias empresas. Hoje, no Brasil, a SAP já tem 2 mil pequenas e médias empresas como clientes, utilizando os nossos produtos, de uma forma bastante ágil para que elas ganhem vantagem competitiva. E como uma pequena e média empresa pode ganhar vantagem competitiva absorvendo essas melhores práticas das grandes empresas? Isso é uma excelente questão. Num mercado como o nosso mercado brasileiro hoje, que cresce de uma forma explosiva e que as empresas cada vez mais também já começam a olhar um pouco para fora e elas querem crescer ou geograficamente dentro do país ou internacionalmente, você tem que operar, não importa muito o teu tamanho, você tem que operar no mesmo nível de uma grande companhia. Porque o teu consumidor final, ele vai te comparar no nível dessas outras grandes companhias. Esse é o teu nível de competição. Então, para você operar neste nível, você tem que ter uma organização de gestão e alguma padronização de processos, porque senão é impossível. Você vai estar sempre querendo reinventar alguma coisa. Isso toma muito tempo, toma dinheiro e toma um conhecimento que nem sempre uma pequena empresa tem. Então, ela ganha muito em padronizar essas coisas para poder ganhar velocidade de operação e competir no mesmo nível que as grandes companhias, que é como o mercado funciona. Agora, aqui atrás tem um software de vocês funcionando, que é específico para pequeno e média empresa. O que tem ele? O que ele faz? Perfeito. Eu não vou mostrar em detalhes, mas ele cobre questões desde a administração financeira de uma empresa até a gestão de recursos humanos, passando por estoque, produção, compra, venda, parceiros de negócio, com uma visão muito agradável, muito simples, uma interface muito simples. Aqui, por exemplo, a gente está vendo análise de vendas com alguns gráficos, os seus principais clientes. Então, esses são os processos de estandarização que a SAP entrega. Como eu falei, qualquer empresa vende algum produto. Então, é isso que a gente está vendo aqui. Eu poderia entrar, por exemplo, na parte de gestão de recursos humanos. Qualquer empresa tem funcionários, precisa gerir a sua folha de pagamentos, precisa gerir impostos, etc. Então, de uma forma muito simples, isso aqui é uma solução que uma pequena empresa pode acessar, porque começa com cinco usuários, então você não precisa ter 500, são cinco. É algo bastante simples de começar a operar de uma forma muito rápida. Gustavo, esse tipo de produto é acessível para a pequena e média empresa? Em termos de custos, ele faz parte do orçamento de uma pequena e média empresa? Sem dúvida. A gente, quando conversa nas nossas relações com as pequenas empresas, a gente encontra sempre aquela dificuldade do empresário decidir fazer um investimento numa solução, porque existe muito a cultura de gerenciar com planilhas, e às vezes nem tanto as planilhas, gerenciar com o conhecimento que está na cabeça desse empreendedor, desse empresário. Então, é uma decisão que ele toma, às vezes, de uma forma um pouco relutante. Então, a gente entende que a questão de acesso financeiro é algo muito importante. A SAP, inclusive, tem algumas soluções de financiamento que também ajudam ele a ter acesso a essa solução. Mas isso aqui, como eu comentei, você começa com cinco usuários, um usuário custa em torno de 5 mil reais. Então, é algo que é bastante acessível, é algo que realmente as companhias médias e pequenas conseguem ter acesso e conseguem dar um salto na sua gestão, que é algo muito significativo. O mais importante não é nem o custo, mas sim o investimento, o retorno desse investimento que ele vai receber, porque você gerenciar melhor a sua equipe vai resultar em melhores vendas. Sem dúvida. É o valor que essa tecnologia traz para o teu negócio. Então, você ter essa... Você acabou de falar em ter melhores vendas. Você ter essa percepção de como é que está caminhando o seu funil de vendas e falar, puxa, eu tenho aqui algumas oportunidades que estão muito avançadas e que eu preciso tomar cuidado e eu consigo identificar quem são os meus concorrentes nestas oportunidades. E tudo isso no sistema, com esse histórico, com todas as informações para quando você for fazer uma nova venda e um novo processo com esse cliente, a informação está toda lá. Isso é diferencial competitivo. O seu concorrente talvez não tenha essa informação. E isso, sem dúvida, vai fazer diferença na hora de fechar esse negócio.